Olá, boa tarde meus amigos do meu canal Lugares do Sul Hoje seu amigo Luciano está em Garibaldi Capital nacional do espumante Tem Garibaldi Garibaldi só tem uma Que chama por champanhe que é Peter Long Estive lá agora, tirei fotos lá Vou postar no Instagram Mas vamos falar um pouco de Garibaldi, tá gente? Vamos andando aqui na rua principal, tá? Eu já tirei algumas fotos aqui Agora estou andando na rua principal Aqui, ó, de Garibaldi Eu acho que essa aqui é É a rua que concentra Pessoal da noite Olha só, uma loja interessante aqui, ó Olha só, vou mostrar pra vocês A frente um carro, ó Drops de menta Drops de menta Vou mostrar aqui, ó É bacana a entrada Da loja, é um carro, ó Legal Vou mandando, vou mandando aqui Olha só A cidade, ela é bacana, olha só Ela é cheia de prédios antigos O pessoal passeando na... Passeando com a família E tudo de bom aí, ó Trânsito Bem bacana Bem bacana Bom, vamos falar um pouco de Garibaldi, né? Garibaldi é a terra do espumante Conhecida mundialmente pelos seus espumantes Por feiras, premiados e demais Bom, a cidade foi fundada em 31 de 10 de 1900 Tem 118 anos, a cidade de Garibaldi, ó O senhor prefeito de Garibaldi, o senhor Antônio Cetolim É o que manda, né? O chefe Esse é nosso, Garibaldi é uma cidade muito família Pais, filhos passeando na rua, bem tranquilo Uma cidade típica do interior, mas bem calma Muito limpa, muito... Olha essa cidade aqui, ó Movimento, ó Lojas Bem amplas de lojas Tô mandando aí, gente Aí eu vou falando A população de Garibaldi é 28.791 mil habitantes Bom, hein? Bastante, hein? E eu noto que o poder aquisitivo aqui é grande pessoal Porque todos de carro, bons carros Motos Tem cafés, ó Bacana, ó Legal E eu vou falando de Garibaldi É a capital nacional do espumante Do espumante Aqui saem muitos espumantes premiados Aqui em Garibaldi Olha só, cara Bem antiga, ó Decor Home, ó Bacana, ó Olha só que bonito aí, ó Ó, aqui tem... Ó, tem aqui, farmácia Providência Prédio construído, farmácia Isso é uma antiga farmácia Hoje é um... Um de decoração Alguma coisa Garibaldi serviu de roteiro de alguns filmes, ó Vamos ver aqui, ó A Rua Buarque de Macedo, ó Filme ficção Ó, tem muitos filmes aqui, ó De época Aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Todos filmes de época nessa rua aqui, ó Bacana, ó Muito antigo Tá mandando, gente Bacana Só que é bem simpático Aqui, bem legal Bem legal Vamos falar um pouco mais de Garibaldi, gente Vamos ver aqui Vamos falar aqui Agora nós estamos aqui, ó Uma loja, ó Aqui tem a famosa Peter Longo, né A Peter Longo Ela é a única no Brasil Que tem o direito de ser chamada de Champagne Por quê? Porque Champagne, isso é um título dado É... Lá na França Pra chamar os alimentos de Champagne na França Mas aqui nós temos a Peter Longo Que pode ser chamada Ó A Champagne é tradicional Todos os finais de ano, né Você brinda Você comemora É... E eu vou te falar É uma coisa que todo mundo tem Como eu tava falando da Peter Longo, né Ela é antiguíssima Eu estive lá Tirei as fotos Vou publicar no Instagram Mas vou falar uma coisa pra vocês, ó Muito bonita Muito organizada É... Eu estive olhando lá É muito interessante E ela... Ela tem esse reconhecimento Em nível federal É... Tribunal de Justiça Dá autorização Pra ela chamar de Champagne E demais marcas É espumante Só ela tem o direito de ser chamada de Champagne Pra te ver, né Como é que pode, né É... Deixa eu ver um negócio aqui Pra se passar um pouquinho Da hora, né Porque hoje eu também tomei agora No horário aqui Bom... A gastronomia é muito forte Aqui tem... Tem muita fábrica Tem fábrica da Tramontina aqui Muito bom Aqui é... Bastante turistas aí Custando... Garibaldi Lojas de calçados Comércio é forte aqui, hein Tá... Muito bonita as ruas Muito bonita as ruas mesmo Legal Uma galeria Mandando, mandando Mandando Vão ali numa feirinha ali Bom... É... Pessoal, venham visitar a Garibaldi Muito bom Vocês vão gostar Qualquer informação Vocês podem entrar no meu canal Lugares do Sul Meu Instagram É... Luciano Moura Entra lá que vocês vão saber Agora eu vou mostrar uma feirinha aqui Que tá acontecendo Ah, pessoal Não esquece de Dar aquele like Curtir minha página E se inscrever no meu canal Viu? Tá... E me dá aquele joinha Que sempre me ajuda, tá, gente? Tá bom, gente? Ó, pessoal Agora eu vou mostrar aqui um pouco Uma feirinha aqui, pessoal Porque sempre é só Estou ajudando, tá? Mostrar pra vocês, tá? E meu muito obrigado Por mostrar aqui Bom dia Boa tarde Boa tarde, né? Eu já almocei Tudo bem? Então tá bom Boa tarde, tudo bom? Como estão as senhoras? Tudo bem? Bem, obrigado E vocês? Eu tô bem Eu tô visitando aqui A cidade de vocês Eu tenho um canal na internet Que eu faço vídeos Sobre lugares turísticos, né? E hoje eu escolhi Garibaldi, né, senhora? E tô aqui visitando Tô fazendo uma filmagem E vai pro YouTube Vai pra internet mais tarde Ai, que legal! É... Que bom que vocês já não conseguem Aí eu vi uma feirinha Antes eu passei aqui Eu olhei Não, vou passar naquela feirinha lá Porque eu dou muito valor Pra... Dequensos empreendedores, né? Tá bacana Qual foi o nome da senhora? Já tá所? Outro